O meu barquinho vem cheio de saudades para vocês E traz-me mais que comeu para a vida um monte de rio Traz muitas auras de anseio e paixões sobre o compa O meu barquinho vem cheio que o enche de lança a lança Meu barquinho, meu barquinho, que andaste no mar risonho Sobre vagas de carinho, batalho de sonho, fogamancinho Meu barquinho, minha herança, só tu me fazes lembrar O meu verso de criança vai embalar a minha esperança Meu barquinho, meu barquinho, que andaste no mar risonho Sobre vagas de carinho, batalho de sonho, fogamancinho Meu barquinho, minha herança, só tu me fazes lembrar O meu verso de criança vai embalar a minha esperança Meu barquinho, meu barquinho, meu barquinho, que andaste no mar risonho Donde eu não sonhei voltar Mas trouxeste o mundo inteiro e ainda sobrou o lugar O meu barquinho, minha herança, só tu me fazes lembrar Meu barquinho, meu barquinho, meu barquinho Meu barquinho, minha herança, só tu me fazes lembrar O meu verso de criança vai embalar a minha esperança Meu barquinho, minha herança, só tu me fazes lembrar O meu verso de criança vai embalar a minha esperança Meus queridos irmãos portugueses Quem lhes fala no momento é Manuel dos Santos Monteiro Nome de família, nome artístico Eu sou o cantor Manuel Monteiro Que num dia de dezembro de 1922 Embarcou para o Brasil com meu pai, Antônio dos Santos Monteiro E com um tio meu, irmão dele, José dos Santos Monteiro E aqui aportamos então em janeiro de 1923 Num dia 18 de janeiro de 1923 Chegamos então à Baía de Guanabara Fiquei maravilhado com tudo que vi Passamos na Baía E então começou uma história toda para mim Que eu vou cantar para vocês Quer dizer, começou uma vida toda difícil O meu pai ficou devendo a passagem lá A minha e dele Então tinha que pagar Então meu pai trabalhou muito Ele foi condutor de bondes, meus amigos Trabalhou na Catedral Mutambulitana também Do Rio de Janeiro Nós somos naturales de Simbres Conselho, eu e meu pai, já falecido Naturais de Simbres Conselho de Armamar Distrito de Viseu Diocese de Lamego Aquela aldeia pequenina que eu deixei naquele dia Chorando porque minha mãe e duas irmãs ficaram lá Só vim eu e meu pai E passaram os anos, passou o tempo Tudo difícil para nós Porque o imigrante sempre tem dificuldades Embora meu pai tendo irmãos aqui também E isso, ele trabalhava para pagar a minha passagem e a dele Que ficou devendo em Portugal Não é? Então tudo difícil Ele sofreu muito, trabalhou muito E então ficou tuberculoso Ele teve hemoptizes E ele teve que ir embora em 1927 Em 1927 Meu pai faleceu E eu me lembro até hoje com saudades dele E com tristeza Que quando ele foi embora na Praça Mauá Que vocês, meus irmãos de Portugal, muitos conhecem Ele se despediu de mim na Praça Mauá E disse, olha meu filho Eu quis levar você Mas ninguém me emprestou dinheiro para levar você de volta Então você fica E você trabalhe Você veja se pode você Lute E depois da morte do meu pai Eu vim para Paquetá Ilha de Paquetá Na Baía de Guanabara Do Rio de Janeiro E vim trabalhar num restaurante De um tio meu Durante Não sei Não posso precisar quanto tempo Mas muito tempo Aqui fiquei Aqui em Paquetá Eu tenho a maior parte dos meus parentes Primos Aqui tinha uma tia minha que já faleceu Um tio também Mas primos Mas primos aqui tem muitos E para aqui vinha todo mundo lá de Simbres Quando vinham e migravam Vinha todo mundo Todo mundo vinha para Paquetá Nasci em Portugal Nasci em Portugal Eu sou portanto irmão dos brasileiros Eu sou portanto irmão dos brasileiros Mas se o Brasil é seu De Paquetá De Paquetá eu fui novamente para o Rio de Janeiro E então aí começou uma outra vida triste para mim Que eu não tinha ninguém Não conhecia ninguém Então eu dormia nos bancos dos jardins Então eu dormia nos bancos dos jardins Dormia em hospedarias Passei fome de cão Só eu e Deus sabe A gente não pode Que digam Pergunta àquele que sabe Não, ninguém sabe Só Deus e eu É que sabe que de fato O que eu passei Passei muita fome Passei Uma casa que consertava Guitarras, violões De um patrício E então estavam tocando lá Música assim E eu parei Então tinha um patrício Assim tocando um fado Aí eu parei assim na porta Eu todo meio roto Com uma calça toda quase rasgada já E parei assim Então o patrício da guitarra ouviu Ele viu que eu estava canterolando Então ele disse Você canta Você canta qualquer coisa Você é cantor Eu disse Não, não E eu A música que eu estava canterolando Eu sabia E então ele disse Não, você está cantando aí Eu disse Não, isso eu aprendi Aprendi no rádio Que eram discos que tocavam Dos artistas daquele tempo Porque Eu sou o pioneiro Da música popular portuguesa no Brasil Porque comecei a cantar A música portuguesa ao vivo no rádio Em 1933 Então justamente Aquele guitarrista Diz assim Onde é que você mora? Eu disse Ah, eu Nos bancos Assim Vem comigo E me levou então Para a rua do Senado 270 Segundo o Adar No Rio de Janeiro O Manuel Caramés De saudosa memória Que comigo gravou E me acompanhou O fado Santa Cruz Minha bandeira Eram músicas Justamente Do Manuel Caramés Santa Cruz Abençoada És o símbolo de Jesus E da Minha Pátria E da Minha Pátria Amada Do Brasil Rádio Educadora do Brasil Uma rádio Uma rádio formidável Também da Maria Alice Também grande intérprete Sim, a TVE do Rio de Janeiro Mas eu sou um saudosista mesmo Das coisas do meu país E principalmente Desses grandes artistas Que aqui vinham Com companhias De revistas E que eram Uma coisa louca Os patrícios E eu Naquele tempo Que não cantava ainda Em 1929 Veio Adelina Fernandes Grande Extraordinária cantora Lírica até Com uma voz formidável Em 1929 Não sei que companhia Também a Luísa Satanela De saudosa memória Também Então eu ia assistir As companhias E aprendi Essas cantigas E comecei assim Cantando assim Minha bandeira querida Dentre todas Mais garrida Verde rubro São suas cores Ao centro Como o meu faro Escudo vem Lusitano Símbolo Símbolo De conquistador Naquela época Era muito difícil Tudo difícil Para o artista vencer Mas eu comecei a cantar Na Rádio Educadora Do Brasil E logo fui chamado Para gravar Nos discos Odeon Então Eu conheci O mundo De artistas Eu recebi Montei o meu programa Programa Manoel Monteiro Um programa Com cantores Brasileiros E portugueses E quando vinha Do Portugal Os artistas Eu recebi Os artistas Portugueses Lá no meu programa Que durante muitos anos Eu tive esse programa Além do programa Que eu tinha Eu trabalhei muito Muito em circos Cinemas Teatros Festas Eu era sempre requisitado Para qualquer acontecimento Assim Eu cantei Em diversos Em diversos estados Do Brasil Agora Era difícil Sim Mas eu fiz muito Vocês querem saber Lá o nome Que eu tive Porque eu fui o primeiro A cantar Não é Não tinha ninguém Cantando ao vivo Música Popular Portuguesa Então eu cantei Em programas Puramente De Brasileiros Programa Horas do outro mundo Renato Mourste Programa da Marca Zé Em que atuavam Grandes artistas Brasileiros Como Silvio Caldas Como O Orlando Silva Como Carlos Galhardo Já disse Elisinha Coelho Marília Batista E tantos outros Grandes artistas Comigo Trabalhavam E sempre Me acarinharam muito Todos Muito meus amigos E em 1989 Eu fui a Portugal Depois de Artista Já era artista E fui a Portugal Então trabalhei no teatro Brás Politeema 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 Em Lisboa Depois fui no Teatro Sá da Bandeira E fomos também Em Coimbra Teatro Avenida Cinema Avenida Não fui em mais lugares Assim Que queriam que fosse Porque Estava assim Uma atmosfera Muito má Porque foi quase Na época da guerra Basta dizer Quando eu cheguei De volta ao Brasil Que eu Vim Vim mais cedo Com medo Eu já estava Em Porto Alegre Dia 3 de setembro Rebentou a guerra E lá em Portugal Conheci então Esse grande Extraordinário Maestro Músico Que compôs Os maiores sucessos Da música popular Portuguesa Raul Ferrão E Frederico de Brito Que compuseram Para mim O meu barquinho Frederico de Brito A letra E Raul Ferrão A música Essa música Esse O meu barquinho Essa canção Uma marcha Que fez sucesso Acho que até Nas Áfricas Portuguesas E isso E que vocês se lembram Eu vou catarolar Um bocadinho Aqui ao vivo Aqui agora Meu barquinho Meu barquinho Que andaste No mar risonho Sobre vagas De carinho Batel De sonho Voga Mansinho Meu barquinho Minha herança Só tu me fazes Lembrar O meu berço O meu berço De criança A embalar A minha esperança Meu barquinho Feiticeiro Coração a navegar Meu eterno companheiro Minha cruz E meu altar Tu vieste de um cruzeiro Tu vieste de um cruzeiro Meu barquinho Meu arquinho Minha herança Minha herança O meu barquinho De música Popular brasileira Que teve E então Nesse filme Tomavam parte Justamente César Ladeira Carmen Miranda Essa grande Essa grande Extraordinária Carmem Miranda A nossa querida Patrícia Que para aqui Veio menina Apenas com dois Anos de idade Que era brasileira Pelo coração Porque é aqui É que ela se fez Desintérprete Das maiores Até hoje Aplaudida E então Eu Em 1955 Então Ela veio ao Brasil Então ela Por intermédio Dos irmãos Ela pediu Que queria ouvir Uma noite De fados E guitarras E isso Então eu convidei Nessa altura Já para ir também Lá em casa dela O Francisco José Francisco José foi Mas depois ficou pouco tempo Que tinha não sei o que Então foi embora Então Só fiquei eu E mais uns outros artistas Que cantaram Então tirou-se uma fotografia Ela comigo Em 1955 E depois Quando ela embarcou Para os Estados Unidos Quando voltou Voltou morta Mas ela foi grande Eu tomei parte Em programas Com ela Ela era uma pessoa Formidável Alegre Boa Isso Grande Extraordinária Cantora Que até hoje Na data do seu nascimento Na data da sua morte Sempre No Brasil É reverenciada Nas estações de rádio Nas revistas Jornais Continuam falando Porque tem a impressão Que Carmen Miranda Não morreu Me chamo António Joaquimontes Sou de Escalhão Conselho de Figueira De Castelo Rodrigo Estou em Pai Quetá Há 30 anos Há 30 anos Que o Manuel Juntamente com Salvo Carrentini Mária Rúbia No início da carreira De Ângela Maria Se faziam grandes farras Aqui nesta casa Não era Manuel? Bons tempos aqueles Era isso Ai, ó Maria Ai, ó Manuel Na Rú Maria Vou-te comprar o anel Ai, meu amor Meu amorzinho Dá-me o calor Ao menos só de um beijinho Sou português Eu grito ao mundo inteiro Filho de gente humilde Mas honrada E se adoro o Brasil Hospitaleiro Jamais esquecerei A pátria amada E se adoro o Brasil Hospitaleiro Jamais esquecerei A pátria amada Brasil e Portugal Tragos no peito Unidos pela amizade E pela história Se devo a Portugal O meu respeito Ao Brasil Devo toda a minha glória Se devo a Portugal O meu respeito Ao Brasil Devo toda a minha glória Sinto pela minha pátria Devoção Mas amo tanto A pátria brasileira Que chego a não saber Se o coração Amar a segunda Mais do que a primeira Que chego a não saber Se o coração Amar a segunda Mais do que a primeira E por ser do Brasil Um grande amigo Sou brasileiro Afirmo muita vez E sinto orgulho E sinto orgulho igual De quando digo Nasci em Portugal Sou português E sinto orgulho igual De quando digo Nasci em Portugal Sou português Portugal é o meu Torrão Natal A pátria A pátria Mãe de heróis E de guerreiros Mas se o Brasil Nasceu De Portugal Eu sou portanto Irmão Dos brasileiros Mas se o Brasil Nasceu De Portugal Eu sou portanto Irmão Dos brasileiros Meus queridos Irmãos portugueses Aqui termina Esta audição Que foi dedicada A todos vocês Vivo neste país Há 60 anos Deus permita Que me dê forças E que me proteja Que me dê saúde Para eu poder Rever novamente A pátria Que me viu nascer E agradeço A pátria Que me acolheu Com tanto amor E carinho Que é o meu Querido E querido De vocês também Que é o Brasil O meu barquinho Vem cheio De saudades Para vocês E traz Um asco No meio Para vir Ao ninguém Traz Muitas Auras Dança E Paixões Sobre o Conver O meu Barquinho Vem cheio Que o enche De Salém Salém Meu barquinho Meu barquinho Que andaste No mar Risonho Sobre vagas De carinho Bateu De sonho Foga Manzinho Meu barquinho Minha herança Só tu me Fazes Lembrar O meu Verso De criança Vai embalar A minha Espança Meu barquinho Meu barquinho Que andaste No mar Risonho Sobre vagas De carinho Bateu De sonho Vem cheio Meu barquinho Minha herança Só tu me Fazes Lembrar O meu Verso De criança Vai embalar Vem cheio Tchau, tchau.